Bom dia, meus amigos e minhas amigas de Colatina. Meus irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui. E, nas minhas orações, eu fiquei pedindo a Deus para que essa manhã pudesse ser muito especial para todos nós. Que pudéssemos sair daqui renovados no desejo de construção do novo homem, do aprendizado do amor, de trilharmos o caminho do bem, de desenvolvermos a capacidade da caridade voluntária. Que essa manhã possa ser de reflexões profundas e pessoais, para que ela seja diferente, que ela faça diferença na nossa história. Para nós sairmos daqui muito mais impulsionados pelo desejo de caminhar ao lado de Jesus. Então, que o Nazareno amoroso possa nos acolher a todos em seu coração de luz e nos contemplar, acima de tudo, com a sua presença magnânima. Meus irmãos, eu queria agradecer também e dizer aqui, fazer algo que talvez não seja muito comum, mas eu queria agradecer a Rede Amigo Espírita pela oportunidade que ela nos dá e tem nos dado de divulgar o Evangelho de Jesus na visão do Espiritismo com uma amplitude tão grande. um trabalhador, uma única pessoa, José Aparecido, que se desdobra no esforço para manter um canal que hoje tem 84 mil pessoas, que nos possibilita levar o Evangelho de forma tão clara e simples para dentro das casas das pessoas. Esse trabalhador voluntário, que não recorre nenhum benefício financeiro, um homem que se dedica a um abnegado servidor do Cristo, então, para ele, eu queria dizer muito obrigado. Queria também reconhecer aqui o trabalho anônimo de quantos que se vestem nessa manhã e nesses dias de transmissão pela Rede Amigo Espírita como cinegrafistas. Não aparecem diante das câmeras, mas ficam ali em pé também como palestrante, trabalhando, se esforçando. Para hoje, nós aqui, o Carlos Preti, nos auxiliando na transmissão dessa mensagem. que nos possibilita, então, atingir vários estados e vários locais. Então, eu queria mandar aqui o abraço para o nosso companheiro Moisés, do Santo Júnior, lá em Campinas, que está nos ouvindo pela Rede Amigo Espírita, para um casal muito querido, lá de Matilde, interior do Espírito Santo, ali de Alfredo Chaves, a Penha e o Ademir, e mais os companheiros lá do Núcleo Espírita, a Maria de Nazaré, que também, por certo, estão nos acompanhando nessa manhã. Então, que esse reconhecimento, meus irmãos, que eu tenho certeza que eles não queriam ouvir, trabalhadores desse nível querem ficar anônimos, mas fica aqui esse registro. O tema a ser abordado, suicídio e espiritismo. E eu queria começar contando uma história que está no Evangelho de Jesus. Era um dia comum, aparentemente, para Jesus e seus trabalhadores, mas eis que, de repente, chega alguém trazendo um recado. Era um porta-voz, dizendo, olha, seus amigos em Betânia, o seu amigo Lázaro está muito doente, e a irmã, e suas irmãs, Marta e Maria, pediram que eu trouxesse a informação para que o senhor fosse lá. Betânia, para Jerusalém, dista em próximos quatro quilômetros, era muito perto, dava para ir a pé, e só podia ir a pé, ou de montaria, não é? Mas Jesus não vai. Mais tarde, quando ele vai à casa de Lázaro, e já o encontra morto e sepultado, ele diz que não teria ido, porque o nome de Deus seria glorificado, no fato dele não ter ido. Quando ele chega lá, as irmãs estão chorando, as pessoas estão chorando, há uma comoção, e dizem, Senhor, se tu tivesse vindo aqui, ele não teria morrido. E ele disse assim, Lázaro, não está morto. E manda que os homens, então, tirem a pedra da porta do sepulcro. Naquela ocasião, não se enterrava, como fazemos hoje em covas, eram cavernas. A pedra era pesada, e aqueles homens vão até a porta, e alguém diz para ele, mas Senhor, ele já cheira mal, são quatro dias que ele está aí dentro, é melhor não abrir a porta, não, não, abre a porta. E tiraram a pedra. E eu fico pensando, meus irmãos, o que é mais fácil, fazer o que o Cristo fez, ou tirar a pedra. Mas ele contou com a participação dos homens, aqueles homens tiram a pedra. E agora, ele exercitando uma energia de quinta dimensão, a quinta essenciada, ele grita, e solicita que Lázaro saia. Diz Caibá Schuttel, no livro que ele interpreta o Evangelho, me recordo agora o nome perfeitamente, ele diz que talvez Lázaro estivesse passando por um processo de catarepsia. Mas, enfim, não é esse o assunto dessa manhã. Fato é que Lázaro se levanta, envolto em panos. E o Cristo diz assim, desatai-o e deixai-o ir. Meus irmãos, essa semana, esse mês, a gente comemora o dia de finados. Novembro, foi o feriado de finados, dia dois. Finados que a gente, equivocadamente, acha que está morto, mas que não está. Lázaro estava sepultado. Mas Jesus aparece para trazê-lo de volta à vida. Meus irmãos, quantas vezes na nossa história de indivíduos pessoais, de espíritos imortais que somos, nós temos sepultado nossos sonhos. Nós temos nos sepultados. Nós temos desistido de nós mesmos, porque não conhecemos a importância do que somos e do que temos. Quantas vezes sofremos voluntariamente? Escolhemos o sofrimento. Há um ditado popular que diz que dor é inevitável, mas sofrimento é opcional. Quantas vezes na invigilância, na imaturidade espiritual, a gente olha para trás e acredita que não representa muita coisa. Nessa manhã, para falar de suicídio, e talvez seja esse o motivo pelo qual as pessoas optam por essa opção tão equivocada e dolorosa, que vamos discorrer nessa manhã, baseado na visão do Espiritismo, para servir de alerta para cada um de nós, para espantar de vez qualquer tipo de pensamento que nos leve a essa ideia equivocada e dolorosa. Mas, enfim, essa manhã, o Cristo vem nos convidar a sair da cova, a sair da sepultura. Uma passagem de Paulo de Tarso, me parece que é a carta aos filipenses, ou ele está escrevendo a Timóteo, então eu me lembro agora exatamente, ele diz assim, Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Viemos aqui nessa manhã, meus irmãos, buscar o consolo, o conforto, o esclarecimento de Jesus, e ressuscitar para a vida. Voltar a viver, não vegetar, não apenas ficar no mundo, mas aproveitar o máximo possível essa oportunidade reencarnatória que Deus tem nos dado para a construção do novo homem. Suicídio e espiritismo. O que o espiritismo tem a nos falar com relação ao suicídio? Para começar, falar em espiritismo, a gente fala de consolo, que vem através de informações e esclarecimentos. Vamos traçar aqui um quadro doloroso sobre suicídio. Um quadro doloroso da realidade do suicídio trazido de forma cabal pela doutrina dos espíritos. Necessário se faz que esse quadro doloroso se apresente. O tema é difícil de ser abordado, porque é um tema que nos vai fazer mover os corações, os sentimentos. Quem de nós não conhece alguém que tomou o caminho do suicídio? Quem de nós, em algum momento da vida, não pensou em fazer isso? E por que, de onde vem essa ideia? Qual a proposta espírita, para falar de suicídio? Esclarecer-nos da necessidade de entender os resultados de uma atitude que acontece num instante. Impensada, muitas vezes, não. Mas, talvez, num instante exato, é dito pelos espíritos que cometem o suicídio e que retornam para contar essa realidade de que, antes do ato em si, já se arrependeram. Os que pulam de um prédio, antes de baterem no solo, já se arrependeram do que fizeram. E as consequências, vamos ver, são extremamente graves. O que é o suicídio? Foi até o dicionário. Está lá. Ação de acabar com a própria vida. Ação de se matar. Por que, meus irmãos, que as pessoas fazem essa opção? Por que que escolhem morrer ao invés de enfrentarem a realidade, encararem a vida e resolver seus problemas? Qual é o raciocínio tão comum que acontece tanto para as pessoas cometerem esse tipo de delito contra a lei de Deus? Por detrás do suicídio, meus irmãos, está uma aflição. Uma profunda aflição que leva ao desespero. Ninguém escolhe o suicídio sem passar primeiro pela porta do desespero. A grande maioria dos casos de suicídios, claro que há exceções, nossa proposta aqui não é generalizar, nem sermos o dono da verdade, mas trazer a visão espírita com relação ao suicídio, a grande maioria está desesperada. E o desespero não faz com que elas tenham um raciocínio lógico e correto. Elas acreditam no processo de construção, muitas vezes assediado por companheiros que as perseguem no mundo invisível, seus inimigos do passado, que nós chamamos hoje carinhosamente de obsessores, conduzem-nos a uma ideia que não valem nada e de que a vida não vale a pena. Esse procedimento é um equívoco. É um equívoco que vem, meus amigos, pelo desconhecimento. Então, nessa manhã, com a abrangência da rede amigo espírita, nós que estamos aqui e muitos que estão nos ouvindo vão receber um alerta para entenderem, com base no raciocínio lógico da proposta espírita, do quanto essa atitude só piora a situação. Então, esse desconhecimento, o suicídio, vem por falta de orientação. A proposta, então, para a gente, dessa manhã, o espiritismo, é nos orientar, trazer uma orientação. Não uma orientação superficial, não, profunda, baseada, vou dizer mais, em relatos trazidos pelos próprios suicídios. Ah, mas como é que pode, os mortos não falam? Os mortos falam sim, e tem falado muito. A ciência espírita, essa vertente, tem provado a comunicabilidade entre o mundo dos invisíveis e o mundo dos visíveis. O que nós temos chamado erroneamente de mortos, estão muito vivos. Recentemente, eu consultava um material da doutora Marlene Nobre, que desencarnou recentemente, e ela teria feito um apanhado, uma pesquisa, e conseguiu trazer, montar um material, um dossiê, onde se encontram recuperadas 20 mil das cartas que Chico Xavier, na terceira etapa do seu ministério, teria psicografado. Eram mortos, entre aspas, trazendo mensagem de consolos para os vivos. 20 mil cartas. Das 20 mil recuperadas, 52,5% delas, a assinatura e a caligrafia eram do morto. Será que estão mortos, meus amigos? Era do morto. Nos 100% dos casos, 100% dos casos, havia um adjetivo, uma forma amorosa de falar que só o morto e o vivo que recebeu a carta sabiam. É aquela mãe que insiste em chamar o filho já maduro de meu tchutchuquinha. Se isso cai na internet, vira até piada. mas na carta estava lá seu tchutchuquinha. Chico Xavier não era um façante. O trabalho que Chico fez continua hoje, prossegue através de vários trabalhadores. Na semana que vem, sem fazer propaganda, já fazendo, dia 19, o companheiro Fernando, Fernando Ben, do Rio de Janeiro, vai estar aqui fazendo esse trabalho. conversava com o Virgílio mais cedo, o Virgílio dizia assim para mim, da surpresa que esse trabalho, que esse trabalho de psicografia oferece. Esse médium atual, diferente de Chico Xavier, ele além de trazer a comunicação do que parece morto para o vivo, ele deixa o telefone celular ou o e-mail de um familiar para que as pessoas se comuniquem e digam a mensagem. Esses homens não estão brincando de falar com os mortos. eles ouvem, eles veem, eles escrevem pelos mortos. A ciência espírita então provando. Nessa manhã, meus irmãos, a orientação vem dos mortos. Para que essa orientação? Para mostrar para a gente a realidade dolorosa, para nos convidar a repensar, meus amigos, vamos entender o que são 40 segundos. Passa num instante. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a vida no planeta. A cada 40 segundos há um caso de suicídio. É grave? Quando postei essa palestra ontem no Facebook, meu companheiro Tiago, Tiago Freitas, lá de Vila Velha, também de Guarapari, que hoje está fazendo palestras, ele está trabalhando hoje em Pociúncula e em Tombos, me passou um link de uma estatística de suicídios e mostrou que o Estado do Espírito Santo é o que tem o maior índice, acima da média nacional. Suicídio é grave, existe e é real. Passa pelas nossas cabeças, já passou de vez em quando, então a proposta dessa manhã é a gente entender o quanto é perigosa essa ideia. Um equívoco, um desconhecimento, um equívoco, um desconhecimento que vem, meus irmãos, porque acima de tudo nós não entendemos a imortalidade, não entendemos, nós somos espíritos imortais, nós não morreremos, a morte física não exterminará o sofrimento. Esse equívoco é cometido, então por quê? Porque a gente tem a ideia errada de eliminar a dor. A proposta, a ideia é de eliminar a dor, não é de eliminar a vida. Acordamos do outro lado com uma surpresa extremamente desagradável. Continuamos vivos e com um problema extremamente maior. Por quê? Vamos analisar isso hoje, nessa manhã. Mais um sofrimento extremamente maior. Esse alerta, meus irmãos, vou repetir, vou ser insistente para aqueles que nos ouvem pela internet ou que estão aqui conosco, encarnados e desencarnados, para que a gente possa varrer da nossa memória, da nossa mente, qualquer ideia com relação a suicídio. Porque a doença, meus irmãos, encontra-se na alma. Quantas vezes nós queremos fugir, fazemos isso no dia a dia, as chamadas fugas geográficas. Temos um problema, mudamos de casa, mudamos de cidade, mudamos de marido, de esposa, para mudar o problema, mas ele acompanha a gente porque ele está em nós. o problema está na alma. O Estado, se a alma está encarnada ou não, continua tendo as mesmas concepções e construção de crenças nela mesma. Precisamos, companheiros, entender isso. A doença está na alma. Suicídio não vai resolver. Se você quiser experimentar, depois vem para contar para a gente que eu estava certo. não arrisque. Não estamos falando pautado de uma lógica irreal. A proposta vem dos mortos. Mas, enfim, seguindo, essa tentativa é inútil, não alivia a dor. Essa tentativa, acima de tudo, vai gerar decepção. E a decepção maior, companheiros, não é com o que acontece do outro lado, não é onde eu chego, não é na região de sofrimento que eu estou, não é nas sensações do corpo, do espírito ainda cheio de energia vital. Não. É uma decepção com a gente mesmo. Porque nós compreendemos de imediato que não fomos capazes de resistir às dificuldades da vida que são inerentes a todos nós. Uma passagem da carta de Paulo escrevendo aos corintios, a primeira carta, o capítulo de número 10, versículo 13, Paulo escreve assim, Paulo escreve assim, não vos sobreveio provação que não fosse humana, mas fiel é Deus que não vos deixará ser provados além do que podeis suportar. No Evangelho segundo o Espiritismo diz que Deus não nos dá um fardo maior do que podemos levar. Meus irmãos, a concepção, a ideia de que nós não conseguimos é um equívoco. se estamos hoje na família que estamos, tendo a condição financeira que temos, morando aonde moramos, são possibilidades, os problemas são construções, são formas de a gente entender a vida e avançar. Não há problemas que não possam ser resolvidos, não, não há nenhum. Todos nos são assegurados à vitória. no entanto, quando Paulo de Tarso diz isso na Carta aos Romanos capítulo 8, no Cântico da Vitória, ele vai dizer assim, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quantas vezes meus amigos está faltando a rendição. Jesus disse certa vez no capítulo 15 do Evangelho de João, sem mim nada podeis fazer. No entanto, nós ainda optamos pelas trilhas do egoísmo e queremos resolver as coisas à nossa maneira. Até muitas vezes nossas preces esquecem-se de serem colocadas à vontade de Deus acima de tudo. Queremos que Deus faça do nosso jeito. Sabemos talvez mais do que o Criador, é a criatura ousando desafiar o próprio Criador. Damos conta, depois do ato do suicídio, de uma profunda, alta decepção. Acompanhada de uma dor, de um remorso, de uma depressão, de uma sensação terrível. E essa sensação vai levar a um sofrimento. Há muito sofrimento. Coloquei muito e pontinho, pontinho, companheiros. E vamos trazê-los à tona aqui a partir de agora. Só para a gente tomar uma consciência. Porque a proposta da palestra é consolar. Vamos sair daqui consolados. No entanto, alertados para ficarmos vigilantes aos pensamentos obsessivos, muitas vezes nossos mesmos, com a ideia de tirarmos a vida. Então, vamos lá. Que sofrimento é esse? Que tipo de sofrimento é esse? O que o Espiritismo apresenta para a gente? E eu quero aqui, de antemão, dizer que essa linha de raciocínio que vamos trabalhar aqui agora, não é absoluta. Ela não pode ser generalizada. Cada caso é um caso. mas, na maioria das vezes, o que acontece com o companheiro é que toma as vias do suicídio, é mais ou menos o caminho que vamos trabalhar aqui. Para começar a falar em Espiritismo, então, em suicídio pelo Espiritismo, baseado num dado doutrinário, questão 880 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Primeiro de todos. diz os benfeitores, o de viver. O nosso direito é viver. A maior lei e as leis de Deus existem por conta da vida. O mundo, o universo existe por nossa causa, por conta da vida. Tirar a vida é infligir a primeira lei, o primeiro direito do homem, o de viver. seguindo esse raciocínio e base com base nisso, a questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos benfeitores espirituais com relação à lei moral, com a lei natural, a lei de Deus, e os benfeitores nas entrelinhas da resposta vão dizer assim, o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. todas as vezes que procedemos e agimos contrário às propostas da lei de amor, justiça e caridade e das 10 leis que regem o universo, nós angariamos para nós mesmos um retorno negativo. A infelicidade do homem é escolha dele próprio. Questão 922 do Livro dos Espíritos, Kardec, os benfeitores vão responder, Allan Kardec sobre felicidade vai dizer que na maioria das vezes o homem é o próprio artífice da sua infelicidade. Nós podemos agora acompanhar o sair da cova e começar a construir vida ou então alimentar os elementos que vão nos levar à ideia do suicídio. A baixa estima, a pouca significação, os sonhos mirabolantes, os projetos que acabam em frustrações, depressão, podemos alimentá-los e fazemos isso muitas vezes involuntariamente. Por invigilância, mas vejam bem, o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus, infringir a lei de Deus significa infelicidade. Então, aquele que infringe a lei de Deus da vida está infeliz. Não há outro caminho, na outra lógica. Só para sedimentar essa informação, questão 984, também do livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, as vicissitudes da vida são sempre a punição por faltas atuais? Kardec sabia perguntar, será então que todos os problemas que nós passamos é por conta de faltas? Será que eu escolho então dificuldades morais para pagar? Será que é sempre assim? Os benfeitores vão responder que não. Não. Isso me faz lembrar uma história de Chico Xavier registrada em um dos livros de Carlos Baccelli, quando ele diz que Chico Xavier estava em Uberaba, em frente à Casa Espírita, naquela reunião, depois da reunião, conversando no portão e passa um homem puxando uma carroça de papelão, um catador de papel, hoje conhecido como reciclador. E Chico Xavier para a conversa com aquelas pessoas que estavam ali, vai em direção aquele homem o aborda e lhe beija as mãos e retorna. E os companheiros se curiosos e perguntam o Chico o que aconteceu e ele diz espíritos desse quilate evolutivo quando passam pela rua deixam um rastro de luz. Era o missionário que escolheu vir pobre como catador de papel, não estava ele pagando mais nada, simplesmente escolhe uma tarefa difícil para dar exemplo para nós e para os outros. Mas a resposta continua, diz assim, já dissemos, dois pontos, são provas impostas por Deus ou que vós mesmos escolheste como espíritos antes de encarnardes para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e sobretudo a lei de justiça. Meus irmãos, a lógica da doutrina espírita, infringimos as leis de Deus, Deus não nos castiga, o castigo vem por nós mesmos, porque escolhemos mal, plasmamos de forma errada, não fica impune, não pode ficar impune nenhuma das infrações que causamos. Os companheiros estão caminhando do meu raciocínio? aqueles que optam pelo suicídio estão se punindo, recolherão da providência divina resultados que eles promoveram, não é Deus que castiga, o Deus espírita só ama, ele não castiga, ele cria leis, à medida que eu me afinizo com as leis, está aí a importância de estudar, quanto mais eu aprendo a lei e ouso me desafiar para colocar em prática, mais felicidade eu encontro. o contrário também é verdade, eu me rebelo, eu me revolto, eu murmuro, o resultado dessa ingratidão é infelicidade, porque eu estou indo de contrário à lei de Deus. Nesse caso, em questão, especificamente, a lei de causa e efeito. Nós somos companheiros resultados, já disse isso aqui várias vezes que aqui estive, resultados, minha esposa está ali comigo e me diz que toda palestra eu digo essa frase, eu fico tentando não falar, mas hoje vou dizer de novo, a frase do Benjamin Franklin, que diz que a maior loucura que o homem pode cometer é continuar fazendo as coisas que sempre fez e esperar resultados diferentes. Meus irmãos, nós somos um resultado, se o que você é hoje não está te satisfazendo, repensa as suas escolhas, repensa as suas crenças, muda a atitude, porque se continuar a fazer as mesmas coisas, o resultado inevitavelmente será o mesmo. Ou pior, numa lei de possibilidades a um convite a nos posicionarmos de forma correta. A lei de causa e efeito, então, é uma lei que aborda o suicídio. E a gente vai ver na questão de número 70, e agora já começando a entrar nos momentos que são pós o suicídio. A questão de número 70 vai servir como base, fala sobre o fluido vital. O que é o fluido vital? É aquela energia, é aquela porção de energia que permite o cumprimento do período de vida física projetado no planejamento reencarnatório. Nenhum de nós está encarnado aqui sem planejamento. algumas raras exceções que não cabe aqui a gente discorrer sobre isso, fique para outro momento. Mas a maciça maioria passou por um planejamento reencarnatório. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele pode participar desse planejamento. Ele escolhe, por exemplo, o tipo de provas, ele pode escolher, talvez ele até queira uma prova mais difícil, e ele é orientado pelos benfeitores, olha, essa prova ainda não. vamos uma mais leve para você poder vencer, porque você só pode ter uma prova que você seja capaz de vencer. Há um planejamento reencarnatório. E para que esse planejamento se cumpra, nós recebemos um período de vida física alimentada por um fluido vital, um tipo de combustível da vida. Então, nós vamos vir de Vila Velha para Colatina, passei pelo porto de gasolina ontem, pensei, eu vou andar 250 quilômetros, eu posso botar x litros de gasolina, um planejamento. O combustível da vida chama-se fluido vital. Esse fluido vital, então, quando a pessoa comete o suicídio, ele fica o excedente desperdiçado. Então, eu nasci para ter uma encarnação, para morrer com 104 anos, e resolvi com 52 tirar a minha vida. Haviam 52 anos ainda de fluido vital, uma energia. Para onde isso vai? O corpo não existe mais, o corpo pereceu. Essa energia pertence ao espírito, faz parte do seu conjunto e ela começa a gerar angústias e perturbações como que alguém que queira encher algo com mais quantidade do que pode suportar. Já sentiram isso? enche a boca d'água, vai enchendo muito, 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 dá uma aflição, não é? Esse espírito tem essa sensação, ele está com energia e não sabe o que fazer com ela, vai gerar perturbações extremamente dolorosas, companheiros, os companheiros que estão acompanhando na tela, extremamente dolorosas. E como é que pode fazer? Como é que vai acontecer com ele? Aí eu quero abrir um parênteses de novo, existe atenuantes pessoais por méritos conquistados, não generalizemos, nem todo caso de suicídio tem resultado igual, o resultado igual é sofrimento, a quantidade e a duração dele, a intensidade muda de acordo com os méritos pessoais, de acordo com o motivo, vou dar exemplo, por exemplo, motivos. então nós temos um piloto japonês da segunda grande guerra mundial, ficou conhecido como kamikaze, esse homem é um suicida? Infrigiu a lei de Deus? Sim, mas ele foi orientado, ordenado, ele fazia em nome da honra do seu país, o tipo de resultado para ele é diferente daquele que voluntariamente pula de uma ponte, por uma questão emocional, por exemplo, recentemente na televisão apareceu também um fato que aconteceu em Tóquio, um político que foi apanhado num caso de corrupção e diante das telas, diante das câmaras de televisão, ele ia pedir desculpas e sacou uma arma, tirou uma arma e colocou na boca e atirou, quantos viram isso? Foi ao vivo na televisão? Só cortaram a imagem, claro. Esse homem tomou uma atitude de suicídio por honra pessoal, é diferente, os resultados têm que ser diferentes, por exemplo, também diferentes são as influências, quantas vezes na maioria delas nós somos influenciados pelos invisíveis que ainda nos tem por inimigos e com uma certa razão, eles não conheciam o nem do evangelho do Cristo, eles não sabem o que é o perdão e nós no passado construímos inimigos neles, nós os ultrajamos, tomamos suas propriedades, matamos suas famílias, abusamos deles, colocamos muitas vezes num calabouço e deixamos os ratos comerem, enterramos vivos, fomos nós, esses companheiros tão invisíveis agora nos encontraram e vão tentar a vingança através do suicídio, e vão nos dizer, e vão dizer que a minha vida não vale nada, que eu não presto para nada, que não vale a pena ficar aqui, que tudo dá errado, que tudo dá errado, e nós acreditamos no discurso que não é verdade, tudo dá errado, a nossa vida dá muito mais certo do que dá errado, algumas coisas dão errada, mas nós pontuamos o que está errado, e aí as influências vêm, pesa também, pesa, aqueles comandantes do passado que nos fizeram nos tornar, por exemplo, um homem bomba, eles têm uma influência? Sim, nós tiramos a vida? Sim, mas há um peso num processo de misericórdia de Deus, sempre Deus agirá a favor da humanidade, qualquer que seja o caso de suicida, esse companheiro vai ser resgatado, tratado, porque ele é amado por Jesus, ele é uma daquelas ovelhas que o Cristo disse a Deus, que nenhuma das minhas ovelhas se perderiam, ele é uma delas, num momento equivocado, de desespero, sem o conhecimento que nós estamos tendo essa manhã, que optou, fez a pior opção, os europeus lembram aquele programa da televisão de Silvio Santos, colocava a pessoa numa cabine, e ele não estava vendo nem ouvindo nada, e de repente ele tinha ganho um carro, e aí lá fora pergunta, você troca esse carro por uma banana? Aí ele aperta, sim, e todo mundo, nós trocamos a vida pelo sofrimento, profundo do suicídio, invigilante, pela ignorância, mas a misericórdia de Deus não nos faltará, seguindo então, para a gente pensar, além dos motivos, há outras questões, que devem ser levadas em conta, nós não podemos repetir, para ficar claro, sem generalizar, então, cada caso é um caso, no caso mais comum, que vai dizer o Espiritismo com relação à questão dos suicidas, vamos começar do capítulo 5, item 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que pecou, vejam que a punição não é de Deus, ela vem dos resultados da minha ação, Deus, está tudo certo com Deus, que bom, podemos fazer as pazes com Ele, e agradecer, Senhor, obrigado pelo sofrimento, eu estou passando por isso, porque eu mereço, e preciso, mas completa dizendo, os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência que procedeu mal, olha que raciocínio que Allan Kardec produz, dão experiência, lhe dão experiência, o sofrimento, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para de futuro evitar o que lhe originou as fontes de amargura, então se ele não recebe uma dor de retorno pela atitude equivocada que tomou, como é que ele vai se corrigir? E Kardec completa dizendo assim, sem o que motivo não haveria para que se emendasse, confiante na impunidade retardaria seu avanço e consequentemente sua felicidade, então não há como esquivarmos da punição pelo ato de infligir a lei de Deus, então o suicídio indo agora capítulo 5 e tem 10 do mesmo evangelho vai dizer assim, os espíritos não podem aspirar a completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros, aqui tem a base doutrinária que nós fomos criados simples e ignorantes e caminhamos para a perfeição, vai demorar algum tempo, estamos em andamento, então você vem dirigindo o seu carro para ir para a sua casa e encontra a rua fechada, e está lá uma placa dizendo desculpe, estamos em obras, aí você dá a volta, tem um trabalhinho a mais, mas chega em casa, você fica revoltado porque a rua está em obra? Porque você sabe que daqui a uns dias a rua vai estar pronta, o asfalto melhor, aquele buraco acabou e facilitou o trânsito, meus irmãos, nós estamos em obra, a cada dia nos tornamos pessoas melhores, mesmo que a gente não consiga perceber, quer falar alguma coisa? pode deixar para o termo, só para não perder a linha de raciocínio? Muito obrigado, então vamos lá, os espíritos não podem esperar essa completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros, vejam só, qualquer mácula lhe interdita a entrada dos mundos de Tóros, olha o raciocínio, acompanha comigo, acompanha na tela, são como os passageiros de um navio, onde há pestosos aos quais se vedam o acesso à cidade a que aportem, até que hajam expurgados, olha só o raciocínio, onde eu quero chegar, mediante as diversas existências corpóreas é que os espíritos se vão expurgindo, expungindo pouco a pouco as suas imperfeições, então hoje quando eu olho para mim e encontro imperfeições, isso é natural, é minha realidade, o que não pode acontecer é me conformar com as imperfeições, eu tenho que continuar trabalhando a cada dia para ser alguém melhor e mais perfeito, as provas da vida os fazem adiantar, adiantar-se quando bem suportadas, e olha só, as expiações como elas apagam as faltas e purificam, são o remédio que limpa as chagas e cura o doente, guarda essa frase agora, opa, quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio, então se o suicídio é a pior atitude que mais infringe a lei de Deus, a gente imagina que o tratamento tem que ser enérgico, sem dúvida alguma, e fecha dizendo, aquele pois que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha espiar e deve regozijar-se a ideia da sua próxima cura, e olha só, para terminar essa parte, dele depende pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento, e não lhe estragar o fruto com suas impaciências, visto que ao contrário terá de recomeçar, meus irmãos, não importa onde nós estamos, recomeço é oportuno, emano no livro Palavra de Vida Eterna, a lição número 1, ele diz assim, recomeçar é dádiva da lei de Deus, meus irmãos, está na hora de tirar a pedra, chamar os amigos para tirar a pedra da porta do túmulo, para a gente sair, para retornar, retornar a vida, nós podemos e precisamos recomeçar, deixa o seu passado onde ele tem que ficar, no passado, já disse isso também aqui, em uma outra ocasião, entrei certa vez no estabelecimento comercial, há 30 anos atrás, e eu li uma plaquinha, uma plaquinha que me marcou, a plaquinha dizia assim, se as coisas do passado fossem realmente tão importantes, elas não teriam passado, deixa lá atrás, o aborto, o delito, a falcatrua, o crime, começa de novo, é hora de começar, os suicidas serão resgatados para começar de novo, inevitavelmente, por mais que durem o resultado, o prolongamento do sofrimento. Dona Ivone Pereira, Dona Ivone do Amaral Pereira, do livro Memória do Suicida, ela vai narrar que há casos de suicidas, onde o companheiro fica em zonas trevosas por até 200 anos. Um instante de invigilância, como diz Emmanuel no livro há 2 mil anos, não é? Uma composição de uma frase para Emmanuel, instantes de invigilância, podem produzir séculos de sofrimento. Meus irmãos, está na hora de recomeçar, todos nós, encarnados e desencarnados presentes aqui. Os desencarnados são convidados a olhar para a luz e caminhar na direção do reinício. Esse é o convite. Vamos então, falar de suicídio espiritista, vamos falar desse muito sofrimento. Três etapas, quais são os sofrimentos trazidos pelo espiritismo de novo, sem generalizar. Primeira coisa que acontece, na maioria dos casos, o suicida assiste a decomposição do seu próprio corpo. Na maioria dos casos, o fluido vital em excesso prende-o ao corpo. Ele não consegue sair dali. Ele começa a ter um sofrimento intenso, porque ao longo dos dias, dos meses ou até dos anos, ele vê o seu corpo, que deveria estar vivo, mas está morto, apodrecendo. Isso é terrível. Isso é terrível. O livro dos Espíritos, questão 165, vai dizer para a gente dessa perturbação que acontece após a morte. Todos nós passamos por ela. Esse retorno ao plano espiritual, a um trabalho dos benefetores espirituais de desligamento do envoltório físico do envoltório espiritual. Esse trabalho dura horas ou dias de caso para caso. É um trabalho onde a gente não entendia antes de ser espírito como é que isso acontecia, porque a gente não compreendia que dois corpos podem sim ocupar dois lugares, o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Isaac Newton não sabia, ele não conhecia ainda o perispírito quando ele escreveu essa lei da física. Cada célula perispiritual está em conjunto com uma célula material igual e correspondente. impentrabilidade. Está ali linkado e esse trabalho de desligamento fluídico é feito por trabalhadores específicos. Até desligar o chamado cordão prateado ligado ao coronário e aí o completo, a morte, o desencarne acontece por completo. Mas há uma perturbação. No suicida essa perturbação é mais intensa e prolongada. criando uma vibração negativa inclusive no psiquismo familiar. Meus irmãos, vamos nos colocar no lugar de um familiar que o suicida, a pessoa optou pelo suicídio? O familiar dele? A culpa que fica, os questionamentos, meu Deus, como eu não vi, como eu não observei o que estava acontecendo? imagina a dor de uma mãe, de um filho, de uma mulher. Meus irmãos, essa energia pode atingir a família. Há casos de suicídios que pessoas diretas cometem o suicídio? São muitos. Para que isso não aconteça, para que esse risco inerente de uma influência negativa do desencarnado próximo ao núcleo familiar influencie para que outros casos de suicida acontecem, o sofrimento toma uma segunda etapa. Surge o socorro. Vejam só, o socorro, então, também é um sofrimento. Por quê? Item 2. Esses companheiros são recolhidos a regiões adequadas de vibração da dor. Por misericórdia, são tirados de perto da família e vão para regiões específicas. A literatura espírita apresenta uma para a gente, que é o chamado Vale dos Suicidas, que está no livro da dona Ivone do Amaral Pereira, Memória do Suicida, um lugar onde o espírito vai para sofrer. Esse sofrimento é um socorro. Vejam, ele podia se comprometer mais se não fosse para lá, com a influência involuntária negativa que produzia na família. Então, todo mundo me acompanhando? Está sendo claro? Então, vamos lá. Vale dos Suicidas. Esse lugar é para quê? Primeiro, um local de dor. sente a dor no lugar de dor. Terceiro, é um local para reflexão. Então, ele não é ruim. O companheiro chegou ali e vai ver que a sua atitude foi extremamente equivocada. Que a dor que ele queria eliminar não foi eliminada. E que agora ele precisa refletir. O umbral é bom. O umbral é bom. Se você acordar no umbral, agradece a Deus e repensa. Eu estou aqui para repensar. Onde foi? O que foi que eu fiz para vir para cá? Somente duas coisas. Só vai para o umbral quem faz duas coisas. Quem ainda tem ressentimento e rancor e aquele que tem que se sente culpado. Remorso e culpa. Se você não tem isso, está bem resolvido com isso, não precisa passar pelo umbral. Só vai passar rapidamente para chegar em uma colônia. Porque as colônias estão no umbral. Enfim, local para reflexão. E mais que isso, local para tratamento. Colocar em amarelo para ficar bem nítido. No livro da Dona Ivone, ela conta nessa, nesse vale dos suicidas, nessa região para os suicidas, existem várias, essa que nós conhecemos pela literatura, há lá uma colônia, há lá um hospital chamado Maria de Nazaré, dirigido pela mãe de Jesus, e há lá uma equipe de trabalhadores, os servos da legião de Maria, o servo de Maria, legião do servo de Maria, que resgatam os suicidas. Claro, depois do momento necessário de reflexão, quando eles pedem socorro, quando eles tomam consciência e se habilitam ao tratamento, de lá vão para o hospital, porque no hospital há um trabalho de reconstrução perispiritual. Meus irmãos, eu vou chegar nessa parte, no item 3, mas se você deu um tiro na cabeça, lesou o cérebro humano e o cérebro perispiritual, o tratamento é com cirurgiões, especializado em reconstrução perispiritual cerebral. Tem tratamento, depois vão para uma outra colônia, vão para uma escola e vão voltar para a encarnação, com uma nova chance de recomeçar. Quanto tempo isso vai durar? Depende de cada um, mas não é bom para ninguém. Sigamos então, esse tratamento, ele tem implicações físicas, trata-se no mundo espiritual. Emmanuel, no capítulo 48 do livro Religião dos Espíritos, ele diz assim, ele faz uma ligação entre o tipo de suicídio e o resultado físico numa encarnação seguinte ou numa outra. não podemos generalizar. Então, por exemplo, se a pessoa, qual é a consequência física nas futuras encarnações? Primeiro item, se a pessoa optou pelo suicídio via envenenamento, ela nascerá com problemas estomacais. Então, todo mundo que tem problema estomacal se matou. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso, não é isso. Mas, aqueles que se envenenaram precisarão passar por dores físicas no estômago ou no aparelho digestivo para recompor, para ajudar a recomposição do organismo perispiritual, já tratado no mundo invisível. Tudo certo, companheiros? Estão me acompanhando? Tá. Aqueles que tentaram suicídio via queimadura, morreram por queimadura, virão com doença de pele muitas vezes. Os que se asfixiaram, água ou gás, doenças respiratórias. Os que tentaram se matar pelo enforcamento, distúrbio do sistema nervoso. Os que passaram pela destruição craniana. Na época, aos dias de Emmanuel, era muito comum o suicídio, a pessoa colocar a cabeça no trilho do trem e o trem passar. Hoje é um projétil. Esses companheiros terão distúrbio do sistema nervoso e podem renascer com idiotia, com um certo problema mental. castigo de Deus nunca. Misericórdia e amor castigo nosso. Necessidade para recompor o cérebro, para na próxima encarnação encarar de fato a vida como é. Misericórdia e amor de Deus se repetir o tempo todo, meus irmãos. O tempo todo. Deixa eu abrir um parênteses. Eu tenho até 10h20, né? Começou 9h20, é isso? Ou tenho até as 10h? Tenho até que horas? Ah, fizeram assim para mim, vai embora. Mas está quase acabando. fica tranquilo, companheiros, vamos lá. Sem generalizar. Todo esse sofrimento. Meus irmãos, suicídio, não. Vou repetir, suicídio, nunca, nunca, não é solução, é um equívoco. Se passa pela sua cabeça, se alguém que você conhece passa pela sua cabeça, passa isso, mostra, essa palestra vai para o YouTube, mostra para esse companheiro, pelo amor de Deus, para ele ver o equívoco que ele vai cometer. Não podemos, nesse caso sim, podemos generalizar. Suicídio, nunca. A FEB tem feito campanhas para alertarmos com relação ao suicídio. A FEB, essa Federação Espírita do Brasil, responsável, pelo Movimento Espírita Brasileiro, faz campanhas. Recentemente, nós fomos numa casa espírita fazer uma palestra lá em Iuna, interior, aqui do Espírito Santo. E encontrei esse cartaz, deve ser bem antigo. A minha esposa fotografou desde quantas décadas se fala em suicídio. O cartaz mais conhecido é esse aqui, suicídio não, você continuará a viver depois da morte, suicídio é ilusão, procure ajuda. O cartaz atual da FEB é esse, em defesa da vida, suicídio não, você continuará a viver depois da morte, suicídio é ilusão, procure ajuda. E circulou da internet, da FEB também, sempre há uma saída, valoriza a vida, busque ajuda, suicídio não. Para nós sedimentarmos essa informação, capítulo 5 do Evangelho, item 17, subtítulo suicídio, loucura, está dizendo lá, o espiritismo ainda produz sobre esse aspecto outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada. Eu fui lá, eu tenho original francês, eu fui lá, será que é desgraçada mesmo? é, a situação desgraçada, em que se encontram e há provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida, apresentada pelos próprios suicidas. Nós trouxemos aqui, e é do livro O Seu Inferno, há lá no capítulo 5, na segunda parte, nove casos de suicidas em Paris, que reaparecem nas mesas mediúnicas na época do livro 1864, não é? O Seu Inferno, 60 aí, 60 aí, quem fez o RG lembra de me ajudar? 64 é o Evangelho, não é? 65? Bom, enfim, fica para dever de casa para os companheiros. Nove casos, dizendo o testemunho de dor, de desgraça, de sofrimento, que aqueles que acreditaram iam reencontrar o alívio, vem trazendo. O caso que eu vou apresentar aqui é do François Simon Louvetti. Rapidamente, um homem muito pobre, a prova dele para a vida foi a pobreza, para alguns de nós é a riqueza. Nós temos que ser aprovados nas provas que nos é dada. A pobreza é uma prova dolorosa. A riqueza também. Mas aquele homem não suportou a pobreza. se tornou revoltado, se embrenhou pelos caminhos do alcoolismo. E com 60 e poucos anos, ele vai até uma torre, me parece Torre São Francisco 1, que fica em Paris, e de lá ele se jogou. E na mesa mediúnica, agora, seis anos depois, ele aparece numa comunicação. e o curioso é que ele está dizendo, ele diz, eu estou caindo, eu estou caindo, e o chão não chega, eu estou caindo. O momento, que seriam segundos, para ele, durava, até aquela época, seis anos. Claro que foi orientado na mesa mediúnica, foi socorrido pelos benfeitores, foi orientado pelos dialogadores, que fazem o trabalho de resgate desses companheiros. Mas ele estava com a sensação que continuava caindo. Num vácuo. Já pensou essa dor, companheiros? Será que isso é livre para algum sofrimento? Será que isso é resolver algum tipo de problema? Para aquele homem específico, não foi. E para a maioria, e para a totalidade dos que suicidam, não é. Meus irmãos, guardem isso. Esqueçam tudo que eu disse. Suicídio, nunca. suicídio, não. Mas aí a gente vai perguntar, o que podemos fazer então para ajudar esse companheiro que desencarnou equivocadamente pelas vias do suicídio? O que podemos fazer? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, parte 4, item 71. Vai nos dizer da maneira mais, o que de mais eficiente podemos fazer. E o que de fato vai gerar resultados? Orar. Orar pelo suicídio. Há testemunhos deles próprios, dizendo que a força da oração aliviava a dor. A dor é dele, é necessária, é resultado, mas a nossa prece pode aliviar a dor. Pode amenizar o sofrimento. Meus irmãos, coloca o nome do seu companheiro suicida, quem que você conheceu, no livro de preces da casa, traz para suas reuniões, suas orações pessoais, pede a Deus por ele misericórdia e compaixão que já estão em andamento, mas a sua prece vai contribuir, para que ele se conscientize, para que ele volte para ele mesmo, para que ele tenha o arrependimento e não só o remorso, porque o remorso é uma dor profunda quando fazemos alguma coisa que nos fere ou fere alguém. O arrependimento, não, nos convida a mudar de posição. Os companheiros podem estar em uma zona de sofrimento, mas a sua prece vai influenciar. Para começar a pensar em terminar então, o capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 10, parte B. Palavras do Nazareno amoroso. Que faz dar execução ao projeto da humanidade, ao projeto de Deus, de resgate da humanidade terráquea. Ele diz assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Meu querido, eu não sei qual a sua linha de raciocínio que pode culminar em acreditar que o suicídio é uma solução. Jesus veio para dar vida. Não uma vida, não simplesmente a porção material, mas o que nós conhecemos por vida eterna. Aquele momento em que o pescador de Cafarnaum, Pedro, diante dos discípulos fugindo na hora das perseguições, e o Cristo vai inquirir dizendo, olha, estão fugindo, vocês não querem fugir também? E Pedro diz, Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Paulo de Tarso, na Carta aos Coríntios, vai dizer assim, aquele que espera em Deus apenas para essa vida é o mais infeliz de todos os homens. Meus irmãos, o que está em jogo aqui, não é só a resolução de um problema pessoal, material, isso vai passar e no instante o que está em jogo aqui, é a felicidade do Espírito imortal. meus irmãos, é melhor passar pela dor, pelo sofrimento, pelo desafio, pela dificuldade, ao lado de Jesus do que longe dele. Não estou dizendo que o suicídio está longe dele não, mas faz por onde se afastar. Mas ele está dizendo, não vim, eu vim para que tenha vida, e não uma vida qualquer, uma vida abundante. A leitura preparatória foi muito adequada e não foi nada combinado. A serenidade, buscar encarar a vida com a realidade que ela é, meus irmãos, nós temos problemas a serem resolvidos. Desistir deles não resolve, vai só protelar, vai só fazer com que eu necessite retornar para retomá-lo. Meus irmãos, nós estamos talvez nos sentindo muitas vezes dentro do sepulcro. Mas a pedra foi retirada, e o Cristo nos convida a sair, para sermos desatados e retomar a vida, mas muitas vezes ficamos lá dentro, porque estamos adaptados à dor. Nos acostumamos com o sofrimento, a opção dessa manhã, nós podemos fazer e devemos fazer é dizer não ao suicídio. Nunca, suicídio, nunca. e ao contrário disso, pedimos ajuda, pedimos o socorro, retomarmos o conhecimento de espíritos imortais que somos e recomeçar. suicídio, nunca, recomeço sempre. Sempre. Que os benefetores espirituais, nosso anjo de guarda, durante esse domingo, durante o sono da tarde, para alguns que vão poder fazer isso, durante a vigília, o sono da noite, que os companheiros espirituais que dirigem essa reunião, em consórcio com o nosso anjo de guarda, possam impactar o nosso psiquismo com essa realidade. Para que nenhum de nós, que ouvimos essa informação espírita, possamos nos deixar envolver, quem sabe, outra vez, por esse mecanismo, por esse sistema tão bem elaborado, mas que é um grande equívoco. Que Jesus nos dê muita vida. Muita paz, queridos. Meus irmãos, a pergunta é do Arnaldo, não é? O Arnaldo ali, Arnaldo Ramos, ele está perguntando assim, as sugestões que podemos nos levar, podem nos levar ao suicídio, ocorrem somente nos invisíveis ou podem ser sugestões pelos encarnados também? Também, está claro, os encarnados também podem nos impulsionar, podem nos ajudar a imprimir esse tipo de raciocínio. É isso, não é? Então, devolver aqui a palavra. Obrigado. 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 Obrigado.